A empresa vai ter que pagar danos para a mulher que engravidou tomando o anticoncepcional. A decisão foi dos ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Depois de ter a segunda filha, Kátia procurou um ginecologista para saber qual método contraceptivo usar. Colocou um DIU, mas antes do tempo de retirar, descobriu que estava grávida. O DIU teria que ser retirado com três anos e isso foi com um ano de uso mais ou menos. Quarto dia de enjoo, eu fiquei, ah meu Deus, eu conheço esse sintoma, né? Aí quando eu fiz o exame, confirmou, estava grávida mesmo. Mesmo usando anticoncepcionais, a mulher corre o risco de engravidar, porque eles têm eficácia de até 98%. Cada caso é um caso, é por isso que é importante a pessoa não tomar contraceptivo por conta própria, nem o mais banal que elas acham. Se você não segue 100% as orientações de uso para aquela eficácia máxima que o estudo apontou, então pode ter falha sim. Por isso, são poucos os casos que geram ações judiciais contra as fabricantes dos produtos. O STJ analisou recentemente o primeiro caso em que houve comprovação de falhas. A mulher ficou grávida enquanto tomava um anticoncepcional. Na tentativa de se livrar do pagamento de danos morais e materiais, a empresa se defendeu argumentando que a gestante não leu a bula do remédio e que não existia garantia de 100% do funcionamento do método contraceptivo. Mas o recurso não foi aceito. É que a empresa não apresentou nenhuma prova de que a consumidora teve alguma conduta que prejudicou a eficácia do remédio. Ao reafirmarem o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, os ministros da quarta turma do STJ mantiveram a condenação por danos morais e materiais e ressaltaram que o fato de nenhum método contraceptivo ser imune a falhas não isenta a responsabilidade da empresa. Para este advogado, só o fato de haver uma relação de consumo, a mulher pode reivindicar direitos. Os magistrados tomaram por base o que está contido no artigo 14 do CDC e no artigo 186 do Código Civil em vigência, que diz lá com toda clareza, todo fornecedor de produto ou serviço responde por qualquer espécie de dano, independentemente de culpabilidade.